Música 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 Tem os arames, tem tudo, há aí uma grande confusão Muito caro Sim, alguém mesmo Você jázia Música 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 Isto cumpre algo assim? Não consigo ver nada. Não consigo ver nada. Olha, podes fazer uma aí a andar de um lado para o outro, sai mesmo do plano e atravessas. Não sei muito bem como é que é de concertar isto. É que isto está, já não tem acontecido. Agora e aqui? Já há pouco se vive ela. Achei, atira para lá. Isto é exigir. Isto é exigir. Isto está tudo f***. Deixa aí pessoal, para perceber como é que isto é. Façam-lhe elegios. És manca mas és boa. Isto é quem manda isto. Mas vocês estão aí já cansados? Não posso ficar. Eu não estou cansados. Quero? Quero entender? Não posso ficar. Mentei na vertical mesmo. É a outra vertical. É a outra vertical. É a outra vertical. Mas não te afaste muito do gusto. Ah sim 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 sim. Olha para o ne, para o ne. Ai meu Deus. Eu não estou mais com a cabeça. Quanto mais vem, pode pegar mais para o lado. Não posso ficar para mim. Estavas a olhar para o chão. Para o chão. E depois levantas-te e olhas para a cama. Ai isso não consigo. Consigo. Está bem. Vamos fazer? Encosta mais o queixo ao ombro. Faz mais como se estivesse olhando para o chão. Amor aqua, já não falto Eu estou fazendo muita força Vocês não me querem trocar? Experimenta, olhar para aqui Mas com a mesma posição do rosto Olhas lá para o... Exato, exato Mas não... Não muito Vais olhando